Fala, Tanquinho e Tanquinha! Um erro muito comum quando a gente fala de ganho de massa muscular é a pessoa se limitar na sua mentalidade e acreditar que ela não tem resultados porque ela não é o tipo de pessoa que gosta de treinar. Bom, a verdade é que você não precisa gostar de treinar para ter resultados. O seu corpo não liga tanto assim se você está treinando com muito prazer ou se você está treinando sem gostar disso. Na verdade, o que é importante você saber é que você precisa sim fazer algum treino de força, né? Seja na musculação, seja na calistenia, seja no crossfit, seja na sua casa. Tudo isso é possível de dar estímulos suficientes se aliado à alimentação e ao descanso correto para você ganhar massa muscular. E muita gente não gosta de treinar e eu sou uma dessas pessoas. Tenho que confessar para vocês que apesar de ter o site Senhor Tanquinho e ter um corpo forte, em forma, definido, ter ganhado múltiplos quilos de massa muscular, eu não sou o maior fã do treino. E é justamente por não morrer de amores por treinar que eu não gosto de treinar todo dia. Eu tenho mais coisa para fazer da minha vida. Tem outras atividades que eu gosto de me dedicar. E justamente por isso que a gente pesquisou e encontrou um método no qual você não precisa treinar todo dia para ganhar massa muscular, definir o seu corpo e conquistar o seu tanquinho. Você consegue ter esse tipo de resultados treinando apenas de duas a quatro vezes por semana. Hoje em dia eu treino de três a quatro. Às vezes duas, mas geralmente três a quatro vezes com treinos que levam menos de uma hora. Então pensa nisso. Quantas pessoas já desistiram de ter uma vida fitness, de chegar no corpo dos sonhos delas, de ter força, mobilidade, conseguir tirar a roupa na praia, ficar de sunga, de biquíni, enfim, e ter orgulho daquilo que vê. E na verdade pensam Ah, porque eu não quero treinar duas horas por dia todos os dias. Eu não tenho tempo para isso. Agora imagina se elas descobrissem se ela podia treinar apenas duas horas por semana e ter esse tipo de resultados que ela sonha. Talvez você seja até uma dessas pessoas. Talvez você queira ter esse tipo de resultado sem ter que passar sua vida inteira na academia. Se essa é você, eu tenho uma boa notícia. A gente está com as inscrições abertas para o projeto Tanquinho de Hipertrofia. E se você entrar até amanhã, você ainda ganha o nosso kit afinando a dieta low carb de bônus. Isso é, são 485 reais em treinamentos avançados que você ganha de bônus. Agora, é claro que você pode gostar de treinar. Você pode treinar com mais frequência do que só três vezes por semana. Não tem nada de errado em fazer exercícios. O que a gente criou nesse programa foi mostrar o que realmente é a dose efetiva para pessoas normais que não querem passar muito tempo na academia conseguirem conquistar um corpo sarado e definido e forte. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para a inscrição. E recomendo que você se inscreva se quiser aproveitar os bônus. Recomendo que você não deixe essas crenças do tipo Ai, eu não gosto de treinar. E ficarem no caminho entre você e seus objetivos. Porque você não precisa gostar. Você só tem que fazer. É só colocar em prática o treino certo, obviamente. Se você for na academia três vezes por semana e fizer um treino não efetivo você não vai ter resultados. Agora, com o treino certo, com os exercícios corretos fazendo a progressão correta com uma alimentação que dá suporte ao crescimento da massa magra a definição do seu corpo você consegue resultados muito poderosos. Como os nossos alunos e alunas vêm descobrindo. No link aqui embaixo você vai poder ver alguns dos resultados que eles vêm tendo. Então, basicamente esse é o recado. Você não precisa morrer de amores por treinar para ter um resultado bom. Você só precisa fazer um pouco desse treino com um pouco de consistência e os exercícios certos. O treino certo e colocar em prática com isso. E a gente ensina o passo a passo para você no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Vou deixar o link aqui embaixo assim que você se inscreve você tem acesso liberado imediatamente aos vídeos completos do programa aos recursos e materiais de PDF complementares aos modelos de treino e muito mais. Então, se inscreve lá. Se para você faz sentido ter um corpo sarado, definido, em forma um corpo que dá orgulho para você gastando poucas horas por semana duas horas por semana apenas para conquistar isso o projeto Tanquinho de Hipertrofia é para você. Agora, se você odeia saúde, definição e tal e fala não, realmente é mais importante para mim não treinar do que ter esses resultados aí realmente não é para você. Tá bom? É isso. Te espero lá na área de alunos.